Vários vereadores da capital se manifestaram sobre o episódio na sessão da Câmara. Invadir uma igreja, perturbar a fé religiosa de pessoas que se preparavam para uma missa com um ato e cunho político é um crime. O vereador Eder Borges entrou com um pedido de cassação de Renato Freitas. Esse vereador agora passou de todos os limites, as pessoas estão indignadas, a sociedade está indignada. Essa casa não poderá aceitar esse tipo de postura e providências serão tomadas. Estes vídeos gravados durante a manifestação mostram o momento em que um grupo de manifestantes liderado pelo vereador Renato Freitas entram na igreja. A manifestação aconteceu no sábado à tarde no Largo da Ordem, em Curitiba. Algumas pessoas que estavam na missa gravaram e compartilharam as imagens da manifestação nas redes sociais. Na Câmara, o vereador Renato Freitas afirmou que não houve invasão. As imagens e as filmagens mostram que a igreja estava absolutamente vazia. E já se passava das seis da tarde, entramos, dissemos que nenhum preceito religioso supera o amor e a valorização da vida. Nenhum outro preceito supera isso. E lá dentro afirmamos isso. E saímos ordeira e pacificamente, sem que ninguém tivesse se incomodado. E eu desafio qualquer um a provar o contrário. O presidente da Câmara, Tico Kuzma, afirmou que a Câmara tomará providências. Repudiamos violações às liberdades religiosas e locais de culto. Assim, esta Casa não se furtará em apurar quaisquer fatos postos à apreciação, com a devida isenção orientada pelos limites impostos pela Constituição Federal. A Arquidiocese de Curitiba afirmou em nota que o comportamento dos manifestantes foi invasivo e desrespeitoso. O texto, assinado pelo arcebispo José Antônio Perus, chamou a ação de profanação injuriosa e repudiou o ocorrido. O texto, assinado pelo arcebispo José Antônio Perus, chamou ação de profanação,